Bom dia, boa tarde, boa noite, né, galerinha? Vamos ali pra mais um trabalho ali, que o Senhor Jesus possa dar presente na nossa vida e que tudo vai dar certo, né, galerinha? Galera, o negócio é o seguinte, ontem eu comentei lá que o caminhão fez um barulho pra trás lá, já mexeu e tudo quanto é trem, e não achou o barulho. Agora eu vou ali fazer um serviço aqui na porta, só porque é na porta, vou devagarzinho, presta atenção, continuar o barulho e nós vamos desmontar lá pra trás pra ver o que que é. Por enquanto ainda não mexeu, se chegou a desmontar, só olhou. Mas é o que eu sempre digo aí, né, galera? No final vai dar tudo certo aí, beleza, galera? Se estiver gostando dos vídeos, já comenta, compartilha, deixa seu like, dá aquela força aí, vamos estar agindo com nós aí, é o que eu sempre digo, juntos somos mais fortes. E juntos somos mais fortes mesmo, beleza, galera? Vamos que vamos, com nós é só alegria, roda a vinheta. Salve, 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 rapaziada, que acompanha nós aí pelas redes sociais. Mais um trabalho ali, tá com Deus aí, pra te dar certo, diga, mas eu quero que esse caminhão, parar com esse barulho aí, meu Deus do céu. É quando vai mexer lá, mas por enquanto não deu certo. Não tem perigo, assim. Vai indo devagarzinho, prestar atenção, né, pra o barulho aí. Parar, né, por enquanto, vamos ir devagarzinho aí. Beleza, aí vai pra frente eu vou mostrar mais, reportando mais pra vocês aí, gente. Devagarzinho, passada, aqui também tem um caipira, devagarzinho observando, ouvindo, talvez tem um barulho diferente. O jeito que tá aqui, não tem trabalho não, a gente não trabalha numa confiança, né, garoto, não tem jeito. Aí o mercântico hoje tá meio ocupado lá, deu uma reativa, não, isso aí, pouco mais ou menos, ele sabe o que que é. Não é coisa tão, assim, mas é ruim, né, garoto, não deixa de estar estragado, né, se tá fazendo barulho que até o tempo está estragado. Aí, só fazer um servicinho pertinho ali, é só uma vaquinha lá, uma novinhinha. Além de ser pertinho, vai maneirinho, eu vou lá fazer peito vagarzinho aqui, pra ver. Vamos ver o que é que vai sucedendo aí, vamos ver se isso aí vai dar certo aí. Vamos noiar depois, ver direitinho. Tem que arrumar, né, moça, não pode achar do jeito que tá, não pode achar não, porque é a ferramenta que trabalha da gente, trabalha todo dia, todo dia, tá lá e tá lá e tá lá. Vamos ver se isso aí vai dar certo aí, se não dá tudo certo. Quando for mexer lá, se ele autorizar lá, eu mostro, sei lá, eu vou filmar aqui lá, é, geralmente não vai mexer lá, eu não gosto que filma. Já aconteceu de mexer lá, eu vejo ele. Se eu vcule lá, abrir lá e sair pra algum lugar de alguma coisinha, eu mostro mesmo o caminhão lá, eu mostro, só o caminhão. Beleza, galera? Se você estiver gostando do vídeo, já comenta, compartilha, inscreve no canal, deixa o seu like. Aquela forcinha pra nós aí, vamos entrar a gente com nós aí. É o que eu sempre digo, galera, juntos somos uma história. Olha aí, mas o que vai chegando ali pra marcar o ladinho ali. Vai cair, vamos lá, acelerar pra dar o carrão aí, né, vó, garzinha. Talvez, galera, já não tá confirmado, talvez vamos puxar seis vacas ali pro rapaz, mas é pertinho também. Não é longe, tá seis vacas ali. Torcei pra dar certo aí, né, na porta, na porta, devagarzinho. Olha lá, tá tudo certo. Proeirão. Começou o poeirão. Fica a sequidão, não é fácil, agora pra frente a chuva é só portão, na verdade agora pra frente a chuva é pouco mesmo, agora só no final do ano, no final de outubro aí começa de novo, mas no finalzinho de outubro, no comecinho de noventa, começa a chuva de novo, muito mais agora, agora pra frente tá aqui pra seca mesmo, pra frente pra frente a gente eu recordo mais um pedacinho pra vocês aí, um pouquinho aí é moçada, vai chegar né, pra embarcar ali, ó, o gatinho ali, pra saber no corguinho embarcar uns vaquinhos ali, pra ele voltar pra trás uma coisa limpa, mais tarde o rapaz confirmou lá, puxar seis vaquinhos lá quando o mensagem é confirmou é o que eu sempre digo, né, no final dá tudo certo beleza galerinha, pega o assangue dos vídeos e já comenta, compartilha, deixa o seu vai, aquela forcinha pra nós, vamos ter a linha com nós aí é o que eu sempre digo aí, juntos somos mais fortes e juntos somos mais fortes mesmo, beleza galerinha e vamos, só alegria e a vaca veio até aqui e voltou pra trás moçada, faz parte vai, 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 vai é por causa do bezerrinha vai 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 toca a vaca preta aí Luiz que vai dar certo não precisa bater não é judiar não uma vaca lá em vai de ré pera aí vai vai vira a vaca lá não vai dar certo aí a vaca vem toca a outra por favor vai lá na frente Luiz que ela vai nem vai Cuidado deixa eu apertar aí na gaiola aí ó vai 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 aí embarcadinho é galera embarcadinho vai viajar aí daqui a pouco a gente tá chegando amigo desse aí o gado ali o que liga aí galera o cara sair lá com o carro o rapaz sair muito mais o carro aí e aí a senhora que a pouco vai ficar lá para soltar o gado ali duas vaquinhas uma vaca pariu uma vaca solteira aí galera daqui a pouco a gente chega lá aí eu vou mostrar para vocês lá o passo a passo beleza não esquece não deixa o arco aí dá aquela forcinha para nós aí interagem com nós aí é o que eu sempre digo aí galera juntos somos mais forte né e juntos somos mais forte que eles beleza galera vamos que vamos nós é só alegria e aí o que é galerinha devagarzinho chegando era desvio aqui galera tá bom e aí e aí do outro lado ali vamos soltar o gado ali galera soltar o gado ali e acelerar embora passar um almocinho ali e almoçar e já buscar o gado rapaz o rapaz confirmou lá pegar seis lacas mas é pertinho eu vou lá porque é pertinho galera longe ou não eu vou arrumar ver o que acontece lá eu não tenho confiança de longe nem pode também né galera igual ontem eu fui lá em Goiânia lá lá defini muito para lá eu não me guardo as pessoas quebram lá dentro de Goiânia não carregado linda nossa senhora para nem sonhar com a ideia para nem pensar né galera e aí eu vou soltar o gado aqui vou embora devagarzinho tem hora que faz barulho lá tem hora que para eu não entendo ela já olhou não tem roda banda não tem roda quebrada chegar lá em casa eu vou almoçar eu vou soltar essas fibras um pouco tá logo de trás soltar ela se não parar de fazer barulho aí tem que abrir o diferencial para ver se é o rolamento diferencial vamos tentar de tudo para ver se Deus abençoar não ser diferencial mas já o mecânico deu um olha lá pelo que ele falou não é não porque se fosse não parar de fazer barulho fazer direto né galera aí tem hora que faz aí tem hora que para ver se tá mais assim não vai dar certo beleza galera daqui a pouco vai tá chegando ali aí descer o gado aqui eu mostro sei lá mas na tava você vai cair não sei aí na ripinha do lado aí mas não sei vem 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 kes vem aí galerinha, tá entregue agora vamos buscar lá, depois do almoço lá seis vacas, beleza? vamos que vamos vamos que vamos moçada, moçada, vou só pra mais um ali puxar a vaca do menino vai ser pertinho vamos lá de novo, galera meu Deus, aí vai dar certo, uma garrazinha, umas filhas pertinho pra atender o cliente lá vai aproveitar também, tá com essa comecana, galera vamos aproveitar aí, uma vez diferencial vamos revisar tudo tudo, tudo, tudo pra trás lá vai, 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 vai edible vai, vai görev natuur vai, vai, vai vai, vai É mesmo É mais para mental Mas mais para você dar um pouquinho Hoje está um dia gostoso Trabalho fresquinho Pegar ali Parece que é seis vacas Vamos pegar seis vaquinhas Vamos levar ali na plazera Até pertinho também Aí tinha até um serviço Para ir lá em Anápolis Aí eu pensei Que eu estou meio inseguro Para ir longe Até ver o que realmente está acontecendo Está só mais na porta Que mesmo que se Deus ou Liguard dá problema Está em casa Na porta é mais fácil Porque o fim de mundo para lá É mais custoso, fica mais difícil Mas creio eu que não vai dar problema Se Deus quiser não vai dar não Aí O papéis vai mexer sexta-feira Que ele pode mexer Hoje é terça, quarta, quinta Sexta-feira A gente tem que ir trabalhando aqui na porta Vagazinho Tem que ir com jeitinho É, para não ficar parado de tutu Para pegar com Deus Para não acabar de quebrar Acabar de quebrar Aí é perigoso quebrar mais coisa Vagazinho tranquilo Porque acho que tem perigo O B4 e o outro não tem perigo Não, deixa da tranca Forçar demais A gente vai chegar lá para embarcar lá Olha o moço como é Beleza galera Nós vamos falando aí Barca aí para nós Barcar essas três Depois nós vamos embarcar mais Essas três Vai Toca essa para frente Fazendo um favor Gabriel Para não passar para frente Aí ó Olha galera Essas daí Essas dois bezerrinhas agora Vai devagarzinho Vai dar certo aí moçada É o que o senhor fala aí Gaiola É boneca Boneca Vai Priscila Vai cá Priscila Boneca Vai Priscila Vai Gaiola Vai Gaiola Vem Gaiola Vem Gaiola Vem Gaiola Vai Gaiola Vai Gaiola Vai Vai ter que voltar Virou Essa roxona aí Virou Vai Vai boneca Vai Priscila 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 Vem Gaiola Vai Gaiola Vai Gaiola Vai Vai Baixa o chipão aí Vai Vem Vai 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 Priscila Vai Priscila Vai Peraí Bezerrinha parou lá Deixa eu só tocando aqui galera Não é bater não hein galerinha Vai Priscila Priscila Vai Toca aí Por favor Vai boneca Vai boneca Vamos boneca Embarca Vamos Vai boneca Vai Anda Anda Vai Anda Vai Anda Vai boneca Anda 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 So Vai boneca Embarca Vai boneca Aí Manda outra Gabrielzão Anda Só o pauzinho aqui galera Não tá batendo Não tá judiando hein galera Só pra embarcar aí Mas não judia Aí vai Embarca Aí Embarcadinho Só nós viajamos Graças a Deus Embarcadinho Viajou É galerinha Carregadinho aqui Vamos morrer Com a garazinha Com Deus aqui Vai dar certo aí Vai dar certo né galera Não tá errado Não precisa de pressa Cuidado que lá Vai pertinho É só uns 6 a 7 Que eu não toco Meio pesadinho Mas é normal Legal Devagarzinho A senhora Mas pra ver Eu reporte mais um pouquinho Sei lá Beleza galera O importante é dar certo No final aí né E vai dar certo Se Deus quiser É galerinha Felizmente não deu pra ir Fez mais barulho Vou voltar de ré devagarzinho Que tá no curralo ali Aí eu vou descer o gado aqui Galerinha Tem que encostar aí Eu ligo pra ele Porque ele ajuda Só ele Três vezes Tá Vou parar no cantinho Que sai da curva aqui Tá Beleza Aí você me liga Tá Para aí galerinha Eu vou encortar de ré devagarzinho Aqui Evitar de Quebrar mais coisa Fica pior Não adianta galera Tem uns tanques Não adianta O gadozinho aqui Vem tempo Que eu dou um pontinho Com esse caminhão aqui De ré aqui Deixar o gado quietinho Do carro no curralo Tá pertinho Que eu falei de longe Tá vendo galera É isso aí Trontar o gado aqui E mora Com o mecânico Com esse caminhão lá E ver como é que vai fazer Tá bom galera É assim mesmo Isso acontece Caminhão trabalha todo dia Isso é normal Agora que ninguém Quer que estraga Mas estraga Vamos fazer o que Nós partimos Beleza galera Vai falando É galera Tem que soltar o gado Meio de estrada Aqui mesmo Pra voltar Que tá pertinho Vem Vem Infelizmente Deu problema Fazer o que Faz parte Né galera Vem Vem Devagarzinho Mas não chiquei o bezer Vem Vai bezer Vem Devagar Vai gaiola Vai gaiola Vai gaiola Aí vai Vai Gaiola Floresta Vai 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 Floresta Abre a porteira Puxa aí Fazendo favor A porteira baixou Puxa a porteira Do meia Fazendo favor Ei Ei Floresta Vai Vai Vem Opa Opa Devagar Pra não machucar Ei Aí galera Tá entregue Isso foi mal Vídeo pro canal Se tiver gostando Comenta Compartilha Deixa seu celular Juntos Somos mais fortes Não queria que fosse assim Né galera Mas Infelizmente Estragou aí Faz parte Vida que segue Vamos andar Arrumar E vida que segue Beleza Esqueça essa frase Deus é fiel